Balanço do Cruzeiro apontou um déficit de quase 400 milhões, cerca de 394 milhões de reais em 2019 e a dívida do clube chega a mais de 800 milhões, 803 milhões é a dívida do clube mineiro, rebaixada a segunda divisão com escândalo atrás de escândalo e agora, bem, correndo risco de perder mais pontos por conta de não pagamento de jogadores contratados no exterior, são ações da FIFA que pipocam e tem aí mais nove dias para pagar mais de 11 milhões ao Zória da Ucrânia pela contratação do William Bigode, isso mesmo, William Bigode, quanto tempo tem isso, foi em 2014 e o William Bigode já saiu do Cruzeiro, foi para o Palmeiras, foi campeão no Palmeiras, se machucou, já voltou a jogar e o Cruzeiro até hoje não pagou e tem mais dívidas pipocando por aí, já houve agora a punição por conta do não pagamento do Denilson, ao Ada, jogador volante, aquele revelado pelo São Paulo, falamos sobre isso inclusive aqui no canal, você pode clicar aqui em cima para poder acessar esse vídeo e agora o Cruzeiro tem essa, a dívida aumentou, o déficit é monstruoso e para completar mais pontos podem ser perdidos, nós mostramos nesse vídeo que eu indiquei que alguns times campeões da Série A que foram parar na Série B não subiriam se naqueles anos em que disputaram a segunda divisão sofressem punição de três pontos, aconteceu duas vezes com o Bahia, duas vezes com o Vasco, com o Atlético Paranaense e com o Coritiba, ou seja, subiram, mas não subiriam se entrassem naqueles campeonatos com seis pontos negativos, o Cruzeiro já tomou esse castigo e pode aumentar, essa punição pode aumentar, o Cruzeiro pode perder mais pontos no caso, mais seis pontos e ficar numa situação muito delicada, o Cruzeiro não tem receitas para cobrir esses problemas todos, o Cruzeiro está numa situação em que não terá bilheteria nos seus jogos, é o que tudo indica, porque quando o futebol voltar será sem público, isso vai implicar também nos sócios torcedores, ou seja, o Cruzeiro não vai receber aquela grana dos sócios torcedores que receberia em condições normais mesmo na segunda divisão e sempre bom lembrar, não tem aquela proteção de tempos atrás de quando o time caía para a segunda divisão e continuava por um ano, pelo menos, com a receita de Série A, isso aconteceu, por exemplo, com o Coritiba, quando foi rebaixado pela última vez, o Coritiba jogou ainda uma segunda divisão na temporada 2018, caiu em 2017, recebendo cota de Série A, não conseguiu subir já em 2019, jogou a segunda divisão sem essa cota, com muito menos grana, e até conseguiu o acesso, né? Só que a situação do Cruzeiro é muito delicada porque os problemas são vários e acontece, nessa quinta-feira hoje, acontecendo uma eleição presidencial no clube. É o pior momento, talvez, já vivido por um clube brasileiro, um clube grande, de grande torcida, efeitos de gestões nocivas que foram apoiadas durante um bom tempo por parte da torcida. Esses torcedores que apoiaram os maus dirigentes são sócios na desgraça vivida pelo Cruzeiro. Saudações.